Olha, eu estava super curioso, muito ansioso para receber esse smartwatch e aqui está comigo o Ivo 13 Pro versão econômica. Realmente, esse smartwatch, ele me surpreendeu. Se você está procurando um lugar confiável para comprar smartwatch na internet, acessa ilovequistore.com.br. É o nosso parceiro aqui do canal. Lembra de usar o cupom FTEC que você vai ganhar um desconto. E o canal Fernando Tutorestec também vai ficar responsável na sua encomenda até você receber na sua cara. E hoje, nesse vídeo, eu trago para você um smartwatch que todo mundo estava aguardando aqui no canal. Eu trago hoje para você o Ivo 13 Pro na versão econômica. Um relógio que eu também estava muito ansioso e, claro, hoje eu vou fazer como de costume aqui no canal. Eu vou abrir a caixa aqui na hora do vídeo para a gente poder conhecer esse smartwatch todo. Lembrando que se você quiser comprar esse relógio em loja de confiança, você já sabe muito bem. Tem link na descrição, usa o cupom FTEC, você vai ganhar desconto, é claro. Eu vou te acompanhar até você receber esse produto na sua casa. E se você também já gostou desse vídeo, não esquece, deixa o seu like também e se inscreve no canal. Vamos então abrir a caixa. Olha só, a caixa que ele vem é essa caixa bem simples aqui, mas eu estou muito curioso para me ver de fato o smartwatch. Está aqui. Essa caixa vem com algumas informações dele, dizendo que tem alguns monitoramentos ali de atividades físicas, monitoramento cardíaco, pressão arterial também, nível de oxigênio do sangue que você vai conseguir através dele. Também ele vai efetuar e receber chamadas, controle de música, monitoramento de som, é claro, para você controlar a sua câmera de forma remota. Aqui são mais algumas informações dele. Ok. Vamos então abrir a caixa para nós vermos o que tem dentro aqui. Vamos tirar aqui tudo para a gente já poder conhecer. Está aqui. Esse aqui é o manual dele, mas é claro, o manual nem todo mundo liga. Por isso que eu não vou nem abrir. Vou deixar de lado e já vamos ver que aqui embaixo vem um carregador. É um carregador magnético. A gente considera esse carregador também sendo um bom carregador para esse smartwatch, como para outros modelos que também tem. Você vai fazer dessa forma aqui, vai colocar e ele vai começar a carregar. Aqui, é claro, vem a pulseira dele. Depois não tem mais nada. Vamos então ver aqui o material da pulseira para ver se é um material bom. Olha só, todo mundo estava na dúvida em relação a esse smartwatch, o 13 Pro versão econômica. Mas a pulseira, a princípio, é um material bom sim, mas lembrando que você pode colocar, pode estar personalizando as pulseiras Apple aqui também no Ivo 13 Pro versão econômica. Olha, a pulseira já entrou bem legalzinho ali. Eu achei bacana porque não ficou solto aqui, como alguns smartwatches acontecem. Vamos colocar o outro lado aqui. Olha, bem de boa. Pressionou ali, a pulseira vai bem tranquilo. Achei bem legal, não ficou rebarba de pulseira, não ficou nada. Aqui atrás ele não tem trava, eu já te mostro tudo isso aí. Vamos tirar essa película aqui então. Vamos começar então te mostrando já a construção desse smartwatch para a gente poder conhecer. Olha só, nessa parte lateral aqui tem o alto-falante, você pode ver. Desse outro lado tem, claro, o botão coroa, o botão power, que é funcional. Você vai já ver que eu vou ligar ele aqui nesse botão. E aqui também está o microfone. Lembrando que esse smartwatch aqui, ele é custo-benefício. É Ivo 13 Pro, chamado pela fabricante, mas é custo-benefício. Você não pode cobrar muita coisa desse relógio aqui. Principalmente se você ver que o preço dele é muito inferior ao Ivo 13 Pro versão premium. Inclusive no próximo vídeo que você vai assistir aqui no canal, que é o próximo que vai sair depois desse. Eu vou estar comparando ele com o Ivo 13 Pro versão premium. Já que todo mundo está pedindo, a gente vai fazer comparativo sim. Nessa outra parte aqui, que é a parte traseira dele, você pode ver que tem um material muito bom. Inclusive bem parecido com o Ivo 13 Pro da versão premium. Está aqui, olha, algumas informações. Esse pontinho aqui é onde você vai plugar o carregador magnético. Essa parte aqui é a parte dos sensores dele. Bem legal, o sensor que parece igual aos modelos novos que estão vindo agora também do Ivo 13. Mas é um smartwatch que você pode ver que não tem rebarba, que não tem cola soltando. Está tudo ok. Inclusive se você já recebeu o seu Ivo 13 Pro versão econômica, aproveita para você deixar embaixo nos comentários. Deixar o seu feedback. Lembrando que a tela também não tem muito, aquela aparência de quadradão bem legal. E também é claro, no dia a dia você usando, nem vai perceber aqui que a tela não é totalmente centralizada. Vendo desse outro ângulo aqui, você pode ver que parece muito com o Apple. Design Apple também. Olha só. Vamos então ligar agora o smartwatch para a gente poder ver aqui que informações ele vai trazer para nós. Confesso para você que para mim tudo aqui é novo também. Olha só. Você vê que o relógio está novo, não configurei nada. E ele já começa mostrando nessa face aqui. Já para começar, vamos ver então se esse botão coroa interage com o menu. Pelo que eu pude perceber, ele interage sim. Olha só. O botão coroa aqui não tem aquela leveza como talvez aí do Ivo 13 Pro da versão premium. Aqui olha, você pode ir girando aqui, você pode ver que vai passando a face. Então o botão coroa, ele interage sim com o menu do Ivo 13 Pro versão econômica. Bem bacana mesmo. Essa face então aí é bem diferente. Gostei muito dessa face já. A gente vai passando. Vamos ver logo outras aqui porque a gente já consegue ir por passos aqui e ver todas as faces disponíveis nesse smartwatch. E é bom lembrar você que esse smartwatch também você consegue estar adicionando a sua foto aqui na tela. A princípio pelo aplicativo é possível você fazer isso. Está aqui. Olha, essa face é bem parecida assim com as faces aí do Ivo que a gente já conhece. Mas seguindo aqui, olha, tem outras faces, tem inúmeras opções de faces. Vamos ver se ela muda aqui. Não, tudo bem. Mas vamos seguir, olha, tem algumas faces aqui, bem legalzinha. Mas lembrando, né gente, que esse smartwatch aqui, repito, ele não é a versão premium. É uma versão econômica. Então basicamente alguma coisa vai ser diferente aí desses outros smartwatches da linha Ivo que você já viu aqui no canal. Estou avisando isso para o pessoal não ficar cobrando tanto desses smartwatches, tá? São inúmeras faces que ele tem. Um monte de faces diferente aqui. Estou mostrando uma a uma para você poder conhecer e ver de fato se já te agrada. É claro, agora você vendo pela primeira vez. Tem muita gente que não comprou esse relógio. Estava guardando o vídeo aqui. Vamos ver, essa face aqui não movimenta, legal. Mas tem muitas faces animadas aqui também. Olha só, vamos passando para a próxima aqui. Beleza, a gente já voltou então para a face que a gente está. Vou deixar nessa face aqui, bem legal. Sobre qualidade de tela, gente, é o seguinte, olha. Eu posso falar para você que essa qualidade de tela aqui é a mesma qualidade que tem aí basicamente no Ivo 13 Pro na versão Premium. Não perde muita coisa mesmo. Você pode ver aqui. Não sei se na câmera está dando para perceber, mas não perde muita coisa isso na qualidade de tela, de brilho, de imagem, tá? Vamos então começar a descobrir o smartwatch mais ainda. Descendo aqui, você vai ver que tem alguns comandos para você fazer. Ali é claro de conexão. Essa opção aqui para você colocar o smartwatch somente para vibrar ou para tocar como você quiser. E também aqui você consegue estar ativando aquele modo ali de gestos para você levantar o pulso e a tela acender. Tudo isso é feito por esse comando aqui, olha. E você consegue interagir com o menu. Coisa bem bacana mesmo. Voltando aqui, a gente vai ver mais comandos aqui. Claro, esse comando aqui é do silencioso para você colocar, tudo bem. Economia de energia, lanterna. E aqui estão as opções de menu. Olha só, opções de menu aqui. Vamos lá para a gente ver. Ele tem um menu de nove aplicativos, que é esse aqui. Vamos colocar então nessa seleção do menu de nove aplicativos, só para você conhecer. Depois a gente vai navegar aqui no menu, tá? Deixa eu voltar aqui. Olha só, menu de nove aplicativos. Pronto. Ele também vai ter aqui a opção de outro menu para você ver. Estilo inteligente. Esse estilo inteligente é o menu coméia que a gente costuma falar. Olha, já vou adiantar que o processador é muito bom, viu? Não é um smartwatch descartável, não. Seguindo aqui, tem o outro estilo de menu, que é o menu de quatro aplicativos. É aquele que a gente já conhece, mas é um menu de quatro aplicativos bem diferentão dos que a gente costuma ver por aí. Olha só, bem bacana mesmo o Ivo 13 Pro versão econômica, tá? De parabéns, sim, esse smartwatch. Eu confesso para você que eu, como criador de conteúdo aqui no YouTube, eu estava um pouquinho desconfiado com esse smartwatch aqui para saber se realmente ele era bom ou não. E que bom que nesse vídeo eu consegui tirar minha dúvida, conseguir comprovar de fato o que esse smartwatch pode entregar. Seguindo aqui então, a gente volta. Vamos então ver quais são os outros comandos. Se você pressionar aqui, ele vai direto pelo discador para você efetuar e receber chamada. Se você deslizar para a direita, você vai ver aqui alguns atalhos. Isso aqui são apps que você geralmente acessa e fica aqui o registro. Você pode voltar e acessar eles novamente. Geralmente agora esses smartwatches estão vindo com esse estilo aqui de atalho para você usar. Beleza? É até mesmo funcional. Se você deslizar para cima, você vai ver que fica aqui a parte notificador, de notificações que você vai estar recebendo no seu smartwatch. Outra coisa que eu quero te mostrar aqui é o seguinte, olha. É esse processador, que a gente chama de processador, né? Só para você poder entender em uma linguagem mais clara, né? Mas assim, olha, não tem nada acelerado aqui. Você pode ver que está fluindo muito bem. Então já mostra que é um ótimo smartwatch sim, olha só. Flui muito bem mesmo esse menu colmeia. E é claro, existem alguns ícones aqui que você pode ver que isso você vê somente em Apple, né? Está aqui, olha. Eu não sei de fato qual é a ideia deles, mas ficou bem bacana. Se você clicar nesse ícone aqui, que geralmente é de traduzir as coisas, é o Translator lá no iPhone, você vai acessar aqui a opção de mudar o idioma do seu smartwatch. Bem legal, né? Agenda telefônica. Vamos ver outro menu também que é interessante aqui, outro ícone, melhor dizendo. Vamos ver então esse aqui, que comando que ele vai ter. Olha, para ligar o Bluetooth. Bem bacana. Isso é básico que geralmente a linha Ivo faz, mostrando aqui algumas coisas para vocês no sentido de alguns ícones, né? De você achar que é um comando e acaba que é outro. Isso é normal, não devemos estranhar isso. Previsão do tempo está ali. Ele, claro, só vai funcionar a previsão do tempo. Depois estiver conectado ali via Bluetooth com o seu smartphone. Vamos então aqui ver esse outro comando. Vamos lá, batimentos cardíacos. Olha só, já começou a medir. Legal, né? É claro que, geralmente, até mesmo o Apple, ele mede fora do pulso. Já mostrei isso para vocês em outros vídeos. E aqui são os sensores dele que, geralmente, o sensor, ele começa a acender a partir do momento que você pressiona lá, tá? Olha só. Então, bem bacana mesmo. Mas, principalmente, o destaque aqui foi para esse menu coméia que está muito fluido. Esse ícone aqui, olha, é para você capturar a câmera. Você pode ver que algumas coisas aqui são um pouquinho diferentes, mas não tem problema. Olha só, o controle seria o controle Siri, né? Na verdade, é um comando de voz aqui. Beleza, não tem problema também. Aquele ícone ali que, a princípio, no iPhone parece com aquele ícone das fotos. Nesse aqui, aparece para você o estilo de menu, tá? Esse smartphone, você vai conseguir efetuar e receber chamadas nele. Você vai conseguir também, é claro, receber todas as notificações possíveis de aplicativos que você tiver no seu smartphone. Isso é interessante você saber disso. O sistema de conexão é com app próprio. Ele tem um aplicativo próprio, tá? Eu vou deixar o nome do aplicativo aí na descrição desse vídeo para você conhecer. O pessoal fica perguntando qual aplicativo que se usa nesse smartwatch. Eu vou deixar assim para você aí embaixo, tá? Gente, é o seguinte, tá? Nesse unboxing aqui, primeiras impressões do Ivo 13 Pro, da versão econômica, posso falar para você o seguinte. Eu fiquei surpreendido, né? Isso para um bom sentido. Porque pelas fotos que eu tinha visto desse smartwatch, apesar de falar muito bem dele, eu não estava muito valorizando ele, não. Mas eu pude ver sim que, de fato, ele vale muito a pena o dinheiro que é cobrado, né? Só para a gente dar uma finalizada aqui e poder te mostrar os ícones, olha só. Mensagens, marcador, geralmente isso aqui é para você digitar ali o número, é para você ligar para alguém. Lista telefônica é básico, registro de chamadas você sabe também. Aqui é para você ativar o Bluetooth do smartwatch. Esse odômetro aqui é claro, onde vai ter aqui as opções de odômetro, de passos que você percorreu. Notificador é onde você vai ter todas as notificações ali. Eletrocardiograma também vai ter essa opção. Monitoramento de sono, previsão do tempo. Esse desporto aqui, geralmente, são as atividades físicas que ele tem. Você pode ver que ele não te mostra o ícone, tipo caminhada, ali um desenho de uma pessoa caminhando. Não, só te mostra o nome. Caminhando, corrida, montanismo, ciclismo, basquetebol. Isso aqui é basicamente o que a linha Ivo traz, geralmente, nos seus smartwatches. Mas, é como eu te falei, é uma versão econômica. Então, geralmente, alguma coisa pode ser que eles tirem em relação à versão premium. Frequência cardíaca também está ali. A opção, ali a pressão arterial, nível de oxigênio do sangue, controle de música, calendário, alarme, cronômetro. Aqui é para você encontrar o dispositivo que estiver perdido. Termômetro também, da temperatura corporal. E aqui a gente já vai para a captura de câmera. Lembrei de sedentarismo, calculadora. Esse controle aqui é aquele controle básico de configurações que vocês já sabem muito bem que geralmente tem nos smartwatches. Aqui é, claro, o idioma para você mudar o idioma do smartwatch. Esse código aqui, olha, é para você, no caso, abrir o aplicativo, é o QR Code para você baixar. E também aqui, é claro, movimento. É aquele sensor que eu te mostrei lá no início, onde você vai estar ativando para virar o pulso e a tela acender. Assistente de voz é aquele controle Siri, que a gente chama geralmente que tem nesses smartwatches. Poupança de energia, a economia de energia, estilo de menu, onde você vai colocar o menu de nove aplicativos, menu com meia e outro menu também que tiver. Aqui nós temos alarme perdidos, também diversão e jogos. Está aqui, olha. Esse smartwatch também, ele vai ter aqui uma opção de jogos para você, viu? É um reloginho bem bacana, né? É um relógio que tem até game aqui para você jogar, né? Que legal! Nem eu sabia disso. Por isso que eu acho legal a gente abrir o smartwatch aqui na hora do vídeo. Olha, viu? Que bacana, né? Por isso que eu acho legal a gente abrir o smartwatch aqui na hora do vídeo, a gente poder conhecer mais coisas dele, tá? Só para a gente fechar o vídeo e falar para você o seguinte, GPS, esse smartwatch não tem. Só para você ficar sabendo disso. Sobre durabilidade de bateria, é basicamente aquela duração dos smartwatches da linha Ivo, cerca de dois dias no máximo. É claro que sobre certificação IP68, IP67, a fabricante diz que ele é IP68. Outros anúncios dizem que ele é IP67. Eu sempre resumo em tudo. Não recomendo você entrar na piscina, você abusar muito na hora de molhar esse smartwatch para que você não possa ter problemas. Evita molhar o relógio, que com certeza ele vai durar muito tempo com você. Aqui a ergonomia do smartwatch, você pode ver, bem bacana. O peso dele basicamente é aquele padrão, né? Cerca de 50 gramas aí. É um relógio bem legalzinho mesmo. Bem bacana. Gostei bastante. Claro que eu vou fazer um vídeo aí de configuração e sincronização. Um vídeo aí separado depois para que vocês possam conhecer, tá bom? Aqui é o controle de música, olha só. Você vai conseguir fazer muita coisa ali. E você viu que eu acessei pelo atalho da watchface. Então você já viu que as watchfaces que tem aqui, os atalhos de fato são funcionais. Olha, vou mais uma vez falar o que eu já disse para você nesse vídeo aqui, tá? É um smartwatch sim que me surpreendeu. Eu estou super satisfeito. Falei bem desse relógio, mas estava um pouquinho desconfiado. E de fato sim, ele supriu aí, ou melhor, atendeu as minhas expectativas. É um relógio muito bacana mesmo, tá certo? Se fiquei faltando falar alguma coisa, gente, é só perguntar aí embaixo nos comentários. E vai vir mais vídeos e mais comparativos do Ivo 13 Pro versão econômica. Mais uma vez, muito obrigado pela tua audiência aqui no canal. E com certeza a gente vai se ver no nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau.